Pessoal olha só quem aí de vocês já recebeu uma ligação do banco quando está fazendo a renovação do seu contrato seja um refinanciamento ou até mesmo a portabilidade coloca para mim nos comentários se você já recebeu ligação do banco quando está renovando o seu contrato. Eu já vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre este assunto portanto fica comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo mas antes tenho que convidar as pessoas novas quem está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece seja no consignado seja Vamos lá pessoal olha só quem aí de vocês já recebeu ligação do banco quando está renovando um contrato de empréstimo consignado seja fazendo um refinanciamento ou na portabilidade. Quem aí de vocês já recebeu a ligação e outra pergunta que eu faço para vocês você sabe como deve agir quando o banco liga para vocês principalmente quando está fazendo uma portabilidade quando o banco entra em contato com vocês o que deve falar o que deve fazer enfim você sabe exatamente? Coloca aqui nos comentários coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e é claro que eu vou explanar sobre este assunto com vocês por isso a importância de me acompanhar diariamente porque tudo que acontece no consignado mas acontece na prática mesmo eu trago aqui para vocês explicando em detalhes tá? Olha só pessoal principalmente na portabilidade quando nós estamos fazendo uma portabilidade como é o processo da portabilidade para que a gente possa entender os fatos né? Nós damos entrada no pedido e aí tem que aguardar aquele prazo de 5 dias úteis correto? Então o prazo de 5 dias úteis para que o banco onde está o seu contrato possa informar o seu saldo devedor. Porém pessoal neste período de 5 dias úteis o banco onde está o seu contrato ele tem por direito tá? Entrar em contato com o cliente ou para questionar se o cliente está realmente fazendo a portabilidade ou muitas vezes ofertar uma contraproposta. Certo? Isso acontece com todos os bancos? Não! Não são todos os bancos que faz esse tipo de trabalho mas muitos deles faz tá? E é aí que entra um problema muito sério tá? Que nós chamamos de retenção. Não! Esse trabalho que o banco faz é a retenção do banco certo? Ele tenta de todas as formas fazer com que o cliente não peça aquela portabilidade. Ele de fato não conclua aquela portabilidade. É um direito do cliente fazer a portabilidade mas também é um direito do banco tentar reverter este pedido certo? Até aí não tem nenhum tipo de problema. Qual seria o problema que realmente acontece que eu falei para vocês que é muito sério tá? Muitas vezes quando o banco entra em contato com o cliente ele não age da maneira correta tá pessoal? Não são todos os bancos que agem da maneira correta. Muitos deles acabam falando muitas coisas no telefone fazendo com que o cliente entre em dúvida tá? Pra cancelar aquele pedido. Então olha só uma das falas dos bancos né? Na retenção. Ah o senhor né? Vamos colocar aqui. Senhor José. O senhor sabia que na portabilidade não tem troco? Por que que eles falam isso? Porque realmente quando se faz uma portabilidade são dois contratos. Um pra portabilidade e um pra refinanciamento da portabilidade. No refinanciamento da portabilidade claro que vai ter o troco. Mas ele usa o artifício de colocar na cabeça do cliente de que fazer portabilidade não tem troco. Aí é claro o cliente vai na hora e fala não então eu não quero fazer. Por que? Porque a pessoa me ofertou dizendo que teria o troco. E você tá me dizendo que não vai ter o troco. Vocês percebem? Então um dos casos que eles fazem de propósito para que o cliente cancele o pedido de portabilidade. Outra situação também muito comum que acontece na retenção. Muitas vezes o banco vai lá e oferta um valor maior de liberação. Mas muitas vezes pessoal não é um valor tão exorbitante assim. Não é por exemplo o correspondente te ofertou na portabilidade mil reais o banco tá te ofertando três mil reais. Não. Não é dessa forma que funciona. Muitas vezes ele oferta por exemplo na portabilidade mil reais ele oferta lá mil e cem mil e duzentos reais. Ou seja duzentos reais a mais na liberação. Não estou dizendo que duzentos reais a mais não é nada. De forma alguma. Mas nesses duzentos reais a mais vai te prejudicar muito. Sabe por quê? Na retenção pessoal eles colocam uma taxa de juros baixíssima. E com isso o que acontece? Vai demorar anos para você renovar novamente aquele contrato. Isso está acontecendo com muitos clientes que lá atrás aceitaram retenção e hoje não estão conseguindo renovar os seus contratos. Então pessoal quando for pensar em aceitar contrato de retenção ou seja você estava fazendo portabilidade. O banco entrou em contato com você para tentar reverter a situação. Saiba que o seu contrato vai ficar prejudicado. Aquele contrato que você aceitar como retenção ele vai ter uma taxa de juros muito baixa. Pessoal é no mínimo de três anos para mais pagando para conseguir fazer uma portabilidade novamente. Então já imaginou será que vale a pena esse pouco a mais que você receberia na retenção? Será que vale a pena você depois ficar um tempão sem poder renovar o seu contrato? Afinal de contas nós sabemos como funciona né? As dificuldades são intensas, são imensas. Então sempre a gente está precisando renovar o contrato. Então você ter uma taxa boa no seu contrato, razoável, não extremamente baixa, te ajuda sempre que você precisar renovar o seu contrato. Então quando o banco ligar para você, a minha recomendação, o que eu falo para os meus clientes, não aceite nada quando o banco entrar em contato. Diga que realmente quer fazer a sua portabilidade, porque desta forma você vai estar com um contrato saudável, um contrato que realmente tem uma taxa de juros significativa que não vai te atrapalhar para futuras renovações. A gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar num contexto geral. Deu para vocês entenderem pessoal, ficou claro para vocês o que acontece quando o banco liga e o que você deve fazer? Maravilha! Então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!